E vocês eu vou super-fim Bora aqui para mais uma gameplay de Supremo Deluxe Stickman Bom Esse aqui sim, esse aqui para fazer de roxo Vamos ver Vamos ver, pegou uma aspiração aqui Vou colocar amarelo Sei lá, não estou com nada na cabeça Bora Mas está nos 5x mesmo e é isso Vamos começar aqui com um Kill Bom Eita que isso aqui vai render Iria render se eu tivesse conseguido acertar na hora Ah, não lembro Ah, não lembro Eeeh, morreu Estou levando uma louvada na cara Não Quase Boa Meio que Meio que Tata demais Nossa, achei que ele ainda estava ali Se vai ser tão... Tó Boa Eita Quase os 3 da mesma vez Oh Que isso, irmão Que isso, irmão Eu nem pensei atacar Eu nem pensei atacar Boa Boa Sai Tudo bem Não Errei a mira Putz Fiquei nervoso aí Vai ver, perdi Ui Ui Por pouco Um pouco difícil de controlar as botas Ah Bele Deu Tive uma ideia Um pouco mais legal Esse tempo louco Um pouco mais legal Hummm Não Ah Esse aqui vai demorar bastante, hein Mas vai render boas batalhas Tive Eita Boa 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 Boa, hein Fiquem aí Pra ficar ali, pô Caraca, tá minúsculo Nem dá pra ver direito Ui, moleque, ainda tá vivo Lá Deu alguém aí Ui Tive Tive Deu Tive Que Ui, esquivou a de todas Mas morreu, mas ele morreu Que coisa né É bom quando todo mundo está pertinho Assim ó O poder é bem melhor Não, não Boa 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 Eita, isso aqui vai ser fácil Não, cara Sai daqui, irmão Boa Vou voltar usando Para o meu favor E ganhei Caraca, ainda nem cai na água Isso que é habilidade Consegui Até agora Ganhei todas Até agora ganhei todas Se pudesteis me ajudar Ganhei 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 Caraca, eles estão me ajudando a não cair na água Obrigadão Pô, esse peixe é chato, véi Pô, só fica vindo coisa rosa pra ele Deixa faz a gente ficar paralisado E com quase um sono assim né, que dá Um boneco Pô O esquivou de duas já Mas a terceiro, não esquivou, não esquivou, não esquivou da quinta Não esquivou da quinta Não esquivou da sexta E não esquivou da oitava E não esquivou da oitava E não esquivou da oitava Então, ficou, tem ai, então...